Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui mais uma vez com vocês para dar prosseguimento à nossa correção e nossos comentários da apostila impressa que vocês receberam em casa. Vamos continuar aqui conversando a respeito da nossa identidade sociocultural dentro do espaço vivenciado. Para dar continuidade à nossa aula e começar a nossa conversa hoje, queria que vocês dessem uma olhada nessas imagens aí. Então pessoal, vocês podem ver aí a passagem molhada das rendeiras, né? E como ela é construída exatamente em um local onde passaria o rio e a interferência o manda nesse local que seria um local absolutamente natural. Então pessoal, vocês puderam perceber no vídeo, puderam perceber no vídeo, que há uma certa interferência do homem dentro de um espaço que é natural, dentro dessa passagem molhada, que foi construída no leito do rio. Dessa forma, quando ocorrem as enchentes, né? As chuvas de maior intensidade, o que é que nós vamos perceber? O rio vai ocupar o seu lugar de origem, o rio vai ocupar o local que realmente vai ser dele. Dessa maneira, a gente percebe que há uma interferência humana muito forte dentro desse espaço geográfico, provocando problemas ambientais, como no caso dessas enchentes. E é baseado nisso que eu queria conversar ou continuar a nossa conversa, que nós começamos na semana anterior. Então o que nós vamos perceber? A geografia, de fato, ela estuda essa relação, mais uma vez, voltando a lembrar vocês, que ela estuda essa relação do homem para o meio em que ele vive. E dessa relação do homem para o meio em que ele vive, esse homem provoca transformações. E dessas transformações, nós vamos ter as paisagens naturais e as paisagens artificiais, né? Dessa maneira, gente, o que é que nós vamos e precisamos entender, tá? Que o homem transforma o espaço em que ele vive por dois motivos principais. Pode ser pela necessidade ou pode ser pela busca do lucro, né? Exagerado, muitas vezes. Mas é importante, antes de tudo, que a gente entenda o que é uma paisagem, né? Paisagem não é somente uma paisagem natural, não é uma floresta, não é um jardim, não é um bosque, tá? A paisagem, ela pode ser também uma paisagem artificial. Porque, na verdade, paisagem para a geografia, ela é um recorte do espaço geográfico. É aquilo que a tua visão consegue alcançar. Outro conceito importante também é o conceito de lugar. É aquele espaço onde você cria um vínculo afetivo, né? Onde você tem um carinho por aquela cidade, por aquele espaço que te foi apropriado, ou que você apropriou. Isso, para a geografia, nós chamamos de lugar. Mas, voltando à nossa discussão inicial, como é que o homem transformou esses espaços geográficos? E por que ele transforma esses espaços geográficos? É essa a nossa discussão de hoje, tá? Primeiro, notem, mais uma vez, duas imagens aqui do nosso município. A primeira imagem da catedral, ali no centro, Avenida Rio Branco. E a segunda imagem da estação ferroviária, tá? Veja como elas foram transformadas ao longo do tempo, tá? Primeiro, a estação ferroviária, a gente percebe que não existe mais trem, não existe mais ferrovia passando no centro da cidade, né? Não existe mais a utilização dessa ferrovia, por isso ela acaba sendo transformada. E de estação ferroviária, na verdade, hoje, ela é pouco utilizada, mas principalmente durante o período junino, período da festa de São João. E a catedral, ela também passa por transformações, que nós vamos perceber, que acaba trazendo um certo ar de modernidade, né? E aí, a discussão, né? Se essa transformação foi pela necessidade ou foi pelo lucro. Fica a reflexão, tá? E aí, a gente percebe que não só Caruaru sofre transformações. Diversas cidades acabam sofrendo também esses tipos de transformações. Dá uma olhada em Boa Viagem, na Praia de Boa Viagem, na cidade, na nossa capital pernambucana, em Recife. Ver como era Boa Viagem na década de 40 e ver como é Boa Viagem hoje, tá? Nos dias atuais. Obviamente que a gente percebe que existem dois motivos para essas mudanças. Primeiro, né? Você tem um aumento da população, o que consequentemente faz que você tenha mais edifícios. Mas segundo, a própria especulação imobiliária faz com que um desses apartamentos tenha valores muito altos, né? Aí, a busca também pelo lucro, nesse caso aqui específico. A paisagem, ela acaba sendo resultado da transformação e dessa apropriação que o homem faz do espaço onde ele vive. Então, automaticamente, essa paisagem vai nos dizer o que é que aquela sociedade está vivendo. Como aquela sociedade está vivendo. Então, o que é que nós vamos perceber nessa outra imagem aqui do bairro de Morubi, em São Paulo? Nós vamos perceber que há uma séria desigualdade social. Essa desigualdade social intensa é refletida nessa imagem. De um lado, uma comunidade mais pobre. Do outro, um prédio luxuoso. Então, dessa maneira, o que é que nós vamos perceber? A paisagem reflete a desigualdade social da cidade ali em São Paulo, tá? Vamos, finalmente, ao nosso quarto passo. Contextualizamos e vamos responder agora os nossos passos adiante. Quarto passo, que é uma atividade, tá? O espaço geográfico é o palco onde nós, seres humanos, interagimos e nos relacionamos com a natureza. O que significa quase toda a superfície terrestre. Para compreender melhor esse conceito, observe atentamente a nossa ilustração. Veja como a imagem, ela vai mudando à medida que o tempo ele vai passando, tá? E aí vamos resolver a questão. Quarto passo. Quais foram as mudanças que você observou? Como ocorreu e como ocorre a relação entre os seres humanos e a natureza nesse local? O segundo ponto. Chame alguém mais velho para analisar essa ilustração e pergunte a ele se é capaz de contar alguma história de um local em que ele viu passar ou transformações como essa imagem aqui ao lado. Vamos lá. Vamos responder o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto a ser respondido, quais foram as transformações que aconteceram dentro desse espaço geográfico. Note que nas primeiras imagens nós não tínhamos nem casa, nós tínhamos absolutamente uma paisagem natural, né? À medida que o tempo vai passando e a paisagem ela vai sendo transformada, veja que vai surgindo postes, as ruas vão ficando de terras batidas. Além da casa que surgiu ali na terceira imagem. Com o tempo a cidade ela vai crescendo e à medida que a cidade ela vai crescendo, vai surgindo em semáforos, as ruas vão sendo asfaltadas e ela vai sendo tomada por meios de transporte como carros, né? Aí está respondida o nosso primeiro ponto, né? Dá uma olhadinha aí na tua apostila e vai colocando essa resposta, tá? De acordo com o que o professor aqui te falou. E aí o segundo ponto, pede para você conversar com alguém mais velho. Conversa com alguém aí da tua casa, tua avó, teu avô, né? Alguém da família, para saber dele o que é que ele pode contar sobre as transformações que ele viu nas paisagens aqui em Caruaru. A partir desse relato, escreve lá no teu caderno o que é que ele já viu de Caruaru se transformando, da Caruaru antiga para Caruaru dos dias atuais, certo? Então seguindo adiante, vamos para o nosso quinto passo. Tá? Corrigindo ainda a nossa atividade. Nosso quinto passo diz assim. Você observou no quarto passo uma série de paisagens que são uma parte específica do espaço geográfico. Paisagens as quais nós, seres humanos, percebemos por meio dos nossos sentidos e nossos conhecimentos de vida. E como será que esse processo de transformação acontece e aconteceu aqui em Caruaru? Para se ter uma noção, nada melhor do que comparar as paisagens dos tempos diferentes, como nós já fizemos essa comparação, né? O que é que tem de elementos diferentes, por exemplo, aqui na catedral e aqui na ferrovia? É isso que nós devemos responder. Veja que nas primeiras duas imagens, aqui na catedral nós não tínhamos automóveis. Aqui nós temos automóveis, aqui nós temos postes, aqui nós temos árvores que foram retiradas, para falar a verdade. Há uma mudança também na estrutura física da catedral, que passa a ter um ar de modernidade maior, né? Embora acabe perdendo a preservação histórica desses espaços, espaços históricos, espaços tombados. Eles precisam de não ter modificação porque contam a história do lugar, né? Não é o caso especificamente da catedral. E aqui nesse segundo ponto, veja as modificações que eu tive na estação ferroviária, né? Dá uma olhada que a estação ferroviária já não é mais utilizada como estação ferroviária, né? E sim principalmente para eventos gastronômicos ou principalmente para o São João. Há uma mudança aqui que você tem as ferrovias, as linhas férreas estão aqui muito presentes. Em compensação, nessa segunda imagem você já vai perceber que ela praticamente não existe, né? O trem está passando na primeira imagem na década de 50, enquanto na segunda você não tem exatamente essa situação, certo? Então estamos resolvidos e corrigindo o nosso quinto passo. Vamos seguir adiante agora, tá? Para o nosso, agora o nosso sexto passo, tá? Vamos soltar a criatividade, certo gente? Agora, as cidades são como os sonhos, são construídas por desejos e medos. Ítalo Calvino. Vamos lá, leitura. Em sua obra, As Cidades Invisíveis, Ítalo Calvino, escrito italiano, falecido em 1985, descreve as conversas fictícias entre o explorador veneziano Marco Polo e o antigo governante mongol Kublai Keno. Nelas, o explorador escreve inúmeras cidades e as quais ele visitou e imaginou ao longo de suas viagens. Faça como ele. Descreva em forma de texto ou desenho em seu caderno, ou desenhe em seu caderno, a Caruaru dos seus sonhos e a Caruaru do seu dia a dia. Como seria a nossa cidade ideal? Como seria a Caruaru dos seus sonhos? Agora, a imaginação é tua, né? A imaginação é de vocês que estão aí do outro lado da tela. Aqui eu trago uma imagem de um desenho feito, né, do Morro Bom Jesus, de um estudante ou de estudantes da Escola de Tempo Integral Rubem de Lima Barros. Pra você se inspirar, você pode fazer um desenho, você pode fazer um texto, como é que você queria que fosse a cidade de Caruaru, certo? Então, coloca aí no teu caderno em forma de texto ou em forma de desenho e depois compartilha com a tua família, tá? Essa é a hora da criatividade. Essa é a hora que a tua cabeça, o teu mundo, tá? Como é que você queria que Caruaru fosse? E assim, a gente acaba finalizando a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau, tchau!